Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver É canhado de preto e branco, olhos de papel machê Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver É boi, é boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré É boi, é boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver É canhado de preto e branco, olhos de papel machê Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver É boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho goi no Pindaré Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver É canhado de preto e branco, olhos de papel machê Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver É boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré É boi, é boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver Lá em Pindaré tem um boi que é bonito de se ver É canhado de preto e branco, olhos de papel machê Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver Vem morena moça bonita no Pindaré pra você ver É boi, é boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré É boi, é boi, é boi, pois é Mas quando chega mês de junho vou cantar boi no Pindaré Oh, oh, oh Oh, oh Eu subito o nascite e a natureza criou Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu subito o nascite e a natureza criou Amém.